Muita gente tem se preocupado, e com toda razão, com a trajetória do dólar ao longo de 2016. Nesse sentido, a gente tem que pensar algumas coisas. Se de um lado existem motivos para o dólar subir contra o real, por outro lado, a gente pode ter motivos para o dólar cair também contra o real ao longo desse ano. Os motivos de alta para o dólar são basicamente dois. De um lado, você tem a alta dos juros nos Estados Unidos. Toda vez que os Estados Unidos ou o Banco Central norte-americano sobe os juros, isso atrai mais recursos para a economia daquele país, o que acaba fortalecendo o dólar e enfraquecendo o real, mas não só o real, todas as moedas. Por outro lado, você também tem para os emergentes uma situação muito difícil. A China está desacelerando ou com um crescimento menor, o que faz a gente ter, ou os investidores pelo menos, ter um pessimismo com algumas economias emergentes. E no caso do Brasil, a gente é muito, mas muito grande, o que acaba fazendo com que a nossa moeda oscile mais forte. E isso são os motivos que levariam a má alta do dólar. Mas no sentido contrário, ou seja, de baixa, existem razões também para a gente imaginar que não deva ser por aí. Primeiro motivo, o dólar já se apreciou muito contra o real. Não é razoável imaginar que você vai ter uma outra max desvalorização do real contra o dólar. E por outro lado também, você está tendo uma alta dos juros no Brasil, o que acaba atraindo mais dólares para cá também. Mas isso tudo fica no fio da navalha, por assim dizer, da credibilidade da crise política. Se você tiver uma piora muito forte das questões fiscais ou da percepção de risco, o dólar pode desandar e ir até, talvez, 4,5, 5 reais, como alguns analistas falam. No entanto, eu imagino que até a questão política está mais encaminhada do que estava há algum tempo atrás. Apesar de muito difícil o ano de 2016, eu acho que a gente vai começar a querer ver os efeitos positivos de um ajuste recessivo muito forte que foi feito em 2015. A mapa foi a perceber que uma variant de bateria ao final já não atingi, exatamente basicamente. Obrigado.